Vem, Senhor, nos nossos braços, que nasce o reino do Senhor, a paz e a paz, a paz e o reino de Jesus. Vem, Senhor, e a paz e a paz, nossa vida e nossa luz, a paz e a paz, a paz e a paz, a paz e o reino de Jesus. Vem, Senhor, e a paz, a paz e a paz,